A nossa equipe conseguiu registrar o momento em que um homem está arremessando drogas e outros objetos para o interior da cadeia pública de Rolândia. Olha o momento aí! Arremessando para o interior da unidade prisional o entorpecente, sabe-se lá mais o que. Mas Juliano, o que é que aconteceu com esse criminoso? Tem reportagem dessa história? Meio-dia e 43. Me dá a imagem, por favor. O momento em que esse homem arremessa e logo depois a chegada da polícia. Preso, Lívio Oliveira. Ah, é que está escrito o Mocha aqui para mim. Meio-dia e 44. Ah tá, então sou só eu. Ó, ele foi preso ali pela polícia. A polícia que foi alertada através de grupos de WhatsApp. A imagem começou a circular. Saiu gente lá da cadeia, não conseguiram pegar. A polícia nas proximidades recebeu informações das roupas que ele usava, de como é que ele estava vestido. Foi pego. Com ele já não tinha mais nada, tá? Na mochila, na bolsa que ele carregava, já não tinha mais nada. Mas ele acabou sendo levado à delegacia e vai ter que responder, né? A respeito de para quem ele estava levando essas drogas, para que é que ele estava arremessando esse entorpecente para o interior da cadeia. Nem presos eles conseguem ficar longe do entorpecente. Meio-dia e 44. Já mandou sua foto para mim? Semana das Crianças, eu quero mostrar o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, o seu sobrinho, a sua sobrinha aqui, tá? 99121-0893, 99121-0893, eu quero mostrar a criançada aqui. Tira uma selfie você, minha amiga, você, meu amigo.